O Batuba, capital do surf. Seu litoral abriga 102 praias, distribuídas em uma extensão de mais de 100 quilômetros. Tem praia com atrativos para todos os gostos, todos os sonhos, todas as épocas do ano. O Batuba É isso aí galera, mais um programa Costa Vive Brasil, transmitido para todo o planeta através do site costavivebrasil.com.br e também pela CBTV, agora internacional, essa emissora que mais cresce aqui nos Estados Unidos. E Tarcísio Matheus com o seu programa VIP, fiz questão de estar aqui cobrindo esta grande jornada, vários empresários, vários palestrantes e aqui do meu lado dois convidados mais do que especiais que abrem o meu programa de hoje, o Ivan Prado que faz parte dos Business USA e também o Alexandre Damiani que hoje, bom, se eu já chorei ontem, hoje esse homem fez eu chorar de novo, só que hoje ele não vai falar como só organizador não, ele vai falar também como palestrante onde ele falou, o poder das conexões e mais, eu botei uma frase aqui antes de entrevistá-lo, que tudo que eu escutei dele sobre a inspiração, o motivo da inspiração, o início de tudo, a empresa, a nova esperança, enfim, eu coloquei aqui que pensar no futuro das pessoas que você ama. Esse é todo o propósito de você estar aqui fazendo esse sucesso todo, o Damiani, um bom dia, é um grande prazer ter você no Costa Viva Brasil. Bom dia, obrigado CBTV e obrigado você, porque ele está com a gente assim desde o começo do evento, desde antes do evento e o que me motiva, lógico, além da minha família, além dos meus valores e princípios, principalmente o que me motiva aqui nessa terra é que eu tenho algo dentro de mim que é ajudar e servir empresários brasileiros a terem sucesso. Você larga tudo o que tem lá atrás, você larga seu país, sua terra, sua língua, e você chega aqui e você precisa do quê? Se conectar a pessoas. Escolha as pessoas que você tem que se conectar, e eu sempre brinco, se você ficar dentro de casa, a chance de sucesso não é nenhuma. Então você precisa sair, precisa participar de eventos, precisa se conectar a pessoas. Esse cara aqui ajudou a gente demais e conectou a gente com muitas pessoas. Ivan Padre... É um desses conectados. É um desses conectados. Então, o Ivan esteve aqui comigo, também próximo à minha mesa, muito atento a todas as palestras, tenho certeza que também se emocionou. Mas como é que foi o convite e a entrada dentro do SA Business? Sim, o Alexandre, na verdade, foi um ponto principal para eu realmente vir com tudo para os Estados Unidos, porque mais ou menos um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu comecei meu planejamento para vir, né? E um ano antes eu estive lá com o Alexandre, conversando, pedindo o apoio dele, orientação, e ele foi decisivo realmente nesse meu plano e nessa decisão para eu poder estar aqui hoje, né? E eu sou o fã número um do Recomendo, inclusive recomendo a todos, né? E sou lá do Grupo Alfa de segunda-feira e estou participando ativamente com a minha empresa, né? Uma empresa de consultoria de gestão, treinamento, enfim, né? Para poder agregar e somar cada vez mais, tá? Olha, você sabe, Ivan, que eu vou falar para o Alexandre aqui uma coisa. Ele comentou na palestra dele, né? Eu anotei aqui tudo direitinho, porque se você vem na palestra e você não presta atenção e não anota nada, às vezes eu gosto muito de escrever. E ele falou, o primeiro ponto principal é a ideia que você tem para poder fazer algum projeto. Depois, seguir os seus princípios e propósitos, você vai fazer a diferença, com certeza. Aliança com pessoas que realmente vão ser seus parceiros para você poder construir a sua marca, a sua reputação também é muito importante, mas a generosidade que no dia a dia você tem que ter com as pessoas, num simples bom dia, num simples abraço e também alinhar as expectativas, porque foi o que ele disse ali. E muitas pessoas vieram com uma expectativa, muitas saíram daqui acima delas, mas sempre tem aquele que fala, ah, eu não gostei do evento, né? Mas você tem que ter fé para continuar. E foi a última que ele falou, né, da fé. Cara, que bacana, porque quando eu recebi o projeto na mão e eu fui distribuir esses panfletos na rua, eu tinha certeza do sucesso do evento. Eu estava preocupado também com a venda de ingressos, porque não adiantava nada os palestrantes estarem ali em cima, mas não ter o público para assistir e ser também o principal ator desse evento. Foi o seu cliente que esteve aqui, né, Alexandre? Com certeza, foi o meu cliente que esteve aqui. Eu fiquei feliz demais com vários depoimentos. Mas, para esse pessoal que está assistindo a gente, se você tem um projeto, uma ideia que você acha impossível, você está no caminho certo. Porque eu achava que era impossível fazer o que a gente ia fazer aqui. A gente começou a divulgar em janeiro esse evento, deste ano. Nós estamos em março, 90 dias para unir 40 empresas que estão aí fora patrocinando o evento. Unir mais de 200 pessoas que pagaram para estar no evento. Quase mil pessoas que visitaram os estandes lá fora. É impossível, mas pode ser feito. Mas pode ser feito. Então, você pode fazer tudo o que você tem aí de ideia. E, assim, ideia não é inventar o Google. Exato. Ideia é algo que você acredita que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Que você possa viver com felicidade fazendo isso. Que bacana. Eu só posso te desejar muito sucesso. Me inspirou muito, né? Você não pode perder o festival gastronômico. O primeiro festival gastronômico da Flórida que eu idealizei. E aqui acabei fechando alguns negócios. Se Deus quiser, aqui na Universal vai acontecer a festa de lançamento com o Frank Sinatra. Tribute a Frank Sinatra diretamente no Canadá. E foi através deles que eu tenho certeza que eu vou realizar este grande evento. Eu vou para mais um breve intervalo comercial, na realidade. Porque nesses últimos dias você pode acompanhar os dois primeiros programas. Você não pode perder. Tem entrevista com o Marcos Barros. que é o vice-presidente aqui de marketing e vendas da Universo. Tenho certeza que vai arrebentar tudo e você vai poder acompanhar. E no final, o Antony é o Portigliatti que é também da Universidade, né? Hoje, só feio. Hoje ele vai fechar o evento. Hoje nós temos o Marcos Barros, de nove anos de Universal Studios. E Antony Portigliatti que veio e também agregou muito à comunidade brasileira. Então, se você ainda está por aqui, perdido, não, não dá mais porque já foi. Mas aí tem 2019. 2019, a gente espera vocês. E tem mais ainda no final do programa. Luciano Nascio que ontem teve uma surpresa sensacional. E eu deixei ele ir para o final. Que ele ia fazer a palestra dele numa sala que daqui a pouco foi chamado. E deu a palestra aqui e também foi muito importante para o evento. Um grande sucesso, um grande sucesso. Todo mundo que participou fez com que esse evento se tornasse grandioso. Então, cada uma das centenas de pessoas que vieram aqui transformaram a jornada num sucesso. Bacana. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite e pelo depoimento. E, gente, acreditem que é possível. Eu sou a prova disso. Valeu. Não sai daí não. Vou para o breve devolver. Bota aí, Aloysio, as inscrições do Festival Gastronômico e vem junto com a gente. Não sai daí não. Valeu. No Tony's Restaurant, você encontra uma variedade de saladas, sopas, pratos quentes, sucos, drinks, caipirinhas, sobremesas. E aquele atendimento com a qualidade que a família Tony's Restaurant dedica a você brasileiro. Casa nova, totalmente reformada. Venha para Tony's Restaurant. Performance Motor Parts. A sua melhor opção em peças e acessórios para a sua moto. Enviamos para todo o planeta. Ligue grátis. Performance Motor Parts. A loja dos campeões. Na Orlando Smoke Shop, você encontra uma grande variedade de produtos para tabaco. Charutos, narguile, cachimbos, vaporizadores e acessórios. Venha para Orlando Smoke Shop. A Omega Executive oferece um completo atendimento na administração dos seus bens. Cuidamos da limpeza e reparos residenciais, pagamento de contas, recebimento de produtos, manutenção, conservação e documentação de carros e barcos para você encontrar tudo funcionando quando chegar na sua casa nos Estados Unidos. Também oferecemos carro privado com motorista executivo em Miami, Orlando e Nova York. Omega Executive. Tranquilidade e conforto para você e sua família. O programa Costa VIP Brasil apresenta a VIP Fantasy, a maior festa fantasia de Orlando. Dia 4 de maio, sexta-feira, você não pode perder. No Botiquim, com o DJ Vitor tocando os melhores hits do momento. Traje obrigatório. Mais informações, 321-4400-777. Um evento imprescindível. Todos teriam que estar aqui. Toda a comunidade brasileira precisa desse evento. Esse evento tem que continuar. Já um sucesso e só tende a crescer. Só tende a crescer. Realmente foi uma oportunidade sem igual. Bom, galera, e aqui do meu lado uma convidada mais do que especial, né? A Duda Orlando. Ela que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer ela no aniversário dela, esse ano com a Giza. E aí acabamos, enfim, tendo uma empatia, ficamos amigos. Eu acabo também divulgando o trabalho dela para alguns brasileiros. Lógico, eu cheguei agora há pouco tempo, mas ela é experiente demais nesse assunto. Duda, uma boa tarde. Um grande prazer ter você no Costa Vida Brasil. Uma importância muito grande de você estar aqui assistindo essas palestras, pegando conhecimento e estando também junto com esses empresários que a gente acaba convivendo no dia a dia em Orlando, né? Uma boa tarde. Boa tarde, prazer. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente é muito importante para nós brasileiros estarmos aqui juntos, mesmo aqueles que já estão há bastante tempo, né? Acaba não conhecendo toda essa comunidade de verdade. E é uma oportunidade que nós temos de conhecer todas as empresas, as pessoas que estão vindo para Orlando, querer iniciar um novo projeto, né? Então aqui é um berço, né? Onde acaba recebendo... Você chegou aqui em que ano? Fazem três anos que eu estou aqui. Três anos? E você é natural de onde? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Paulistana ou é do interior? Paulistana. Paulistana é paulista que nem eu. Agora, o teu trabalho, como é que você teve a ideia de mostrar para os brasileiros o que fazer em Orlando? E você imaginava ter esse sucesso todo? Já que hoje a gente teve uma palestra de manhã do Arthur, né? O filho do Roberto, onde ele falou um pouquinho sobre a comunicação digital. Como é que deu essa ideia? Foi você indo nos parques? A necessidade dos brasileiros em ter algo de melhor aqui? Na verdade, começou assim, porque a Disney em Orlando, né? Sempre foi um grande sonho meu de vir, de conhecer. E quando eu vim, eu planejei tão certinho que deu tudo certo. Foi maravilhoso. E quando eu comecei a morar aqui, eu falei, puxa, eu via tanta gente se decepcionando. Ou porque teve uma informação errada. Ou porque não aproveitou tudo que poderia realmente ter aproveitado. Que eu falei, bom, eu posso ajudar essas pessoas, né? Então eu vou passar para elas o que eu conheço, o que eu vivo. E aí eu comecei a fazer isso bem, assim, só de vez em quando, fazendo live, uns vídeos. E eu não esperava que ia crescer tão rápido. Chegou em que número hoje? Hoje eu tenho, assim, fixos comigo, 130 mil pessoas. E que eu tento responder, tá bem difícil. Mas, assim, são pessoas que realmente seguem, que participam, que dão dicas. Então, se tem algum seguidor aí da Duda, um beijo para vocês. Vocês fazem parte de tudo isso. Olá, meus amores. Sejam bem-vindos ao meu canal, Duda Orlando. Curtam, se inscrevam e compartilhem o vídeo. Que eu sempre vou trazer tudinho de Orlando para vocês. Olha, eu estou muito feliz. Eu gosto muito do que eu faço. E muito de estar aqui. E mais ainda, quando eu tenho o feedback das pessoas falarem, Duda, eu segui todas as suas dicas e deu certo. Foi o máximo a minha viagem. Então, é o que me deixa muito feliz. Que bom. Tá aí, sucesso. Viu? Beijo. Obrigada. Valeu, valeu. Bom, galera, aqui do meu lado mais um empresário, né? Um verdadeiro empreendedor de Orlando, de Miami, nos Estados Unidos. Uma história fantástica no Camilas Restaurante. Veio aqui participar hoje das palestras, mas também foi um grande colaborador dos palestrantes e empresários cedendo o Camilas para eles poderem jantar e se deliciar com a comida. Parceria é realmente a palavra-chave do negócio. Alex, uma boa tarde. Parceria é, com certeza, ninguém crede sozinho, né, Tarsísio? E é muito importante vir aqui. O Alexandre e o Damiano foram um cara que sempre esteve aí prestigiando o Camilas e nos ajudando. Inclusive, ontem fizemos um jantar maravilhoso para toda essa turma. E, com certeza, a gente está aí fazendo a reciclagem, aprendendo como pessoa, aprendendo como empresário. Cada dia a gente tem que estar se renovando. E esse evento maravilhoso. Parabenizar todo o pessoal da organização do evento. Junto com o Alexandre e todos os outros, fizeram um trabalho espetacular. Esse evento, com certeza, já está firmado no calendário de Orlando. E nós, brasileiros, que sentimos a necessidade de ter algo especial para empresário, para você que quer ser um empreendedor de sucesso, com certeza chegou o momento. E agora, no próximo ano, todo mundo está prestigiando esse evento. É um evento maravilhoso. Só parabenizar o pessoal da organização. Bom, galera, e olha só quem veio visitar também o Jornada Empreendedora, para prestigiar o amigo Marcos Barros, que daqui a pouquinho eu vou falar com eles. É impressionante o currículo desse menino, né? Uma das oito pessoas mais influentes do país no turismo. E um grande parceiro também do Florida Cup. Veio prestigiar o amigo, né, Vilar? Uma boa tarde. Sim, vim ele, não só ele, o Tiago também, que falou mais cedo. Bacana ver isso aqui, esse evento, né, todos nós, empreendedores, que traçamos esse caminho com coragem. Então, bacana estar com todo mundo aqui. Agora, o que você achou do menino? Falaram que se ele perder o emprego no Universal, ele pode trabalhar fácil de palestrante. Foi bem, a gente chama ele de Homem Gelo, né, porque ele nunca mostra emoção, mas foi muito bem. Até contou as piadas, foi bem. Foi bem, mandou bem, bem demais, gostei muito da performance dele. Vamos ver se ele volta aí, acho que ele acabou, né? Acabou com o Antônio Pordiardi. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado, valeu, valeu. Então, eu quero uma salva de palmas para Marcos Barros, da Universal Estúdio. Bom, é isso aí, galera, estamos de volta aqui no Costa Filho Brasil, você viu aí, né? O Vilar, amigo do Marcos Barros, a gente falou um pouquinho do currículo dele. Bom, o Vilar falou que se você perdeu o emprego aqui no Universal, você já ganhou o emprego de palestrante. O Vilar é amigo, o Vilar não conta, mas obrigado pelas palavras aí. E eu estou firme e forte na minha luta aqui como um executivo da Universal, feliz por estar aqui. Agora, eu vi você antes da palestra, eu te acompanhei sem querer. Eu vi nesse corredor e eu vi você, faltando uns 10 minutinhos para a palestra, você se concentrando. Você deu uma caminhada até aquele fundo ali. Existe também isso, né? A preparação, a concentração, porque representar uma empresa gigantesca como a Universal não é fácil. Você, desde 1999, dois anos aqui nos Estados Unidos, um dos oito mais influentes do turismo do Brasil. Uma responsabilidade muito grande, né, Marcos? É, e você falou bem, eu estou aqui, eu não tenho o privilégio nesse momento de ser o Marcos só, sabe? Eu sou o Marcos da Universal. E isso tem um peso, né? É um peso que, na verdade, para mim serve como combustível. Mas eu me concentro, me preparo. Eu não vim fazer uma palestra simplesmente do nada, né? Eu sabia que eu estava levando o nome da Universal comigo. E, ok, errar é humano e comum, mas se eu puder não errar, melhor, né? E se eu puder representar bem a marca, a empresa onde eu trabalho há 19 anos, melhor. Então, faz parte a concentração, faz parte o preparo. E eu acho que esse é o caminho, é o único caminho, na verdade. Se você não se preparar, você não vai chegar longe. Sucesso sinônimo de parceria. Você falou isso durante a sua palestra. E você também participou de algumas palestras, onde nós aprendemos muito nesses três dias de evento. Então, assim, quando eles foram te procurar, nesse pouco tempo, apenas 90 dias, é muito difícil você tomar uma decisão de falar assim, poxa, vamos fazer, vai dar certo. Você se surpreendeu com o sucesso? Ou esse casamento, você tinha certeza que você viria, que você viu aqui durante esses três dias? Tem um livro muito bom, de um escritor muito famoso, chamado Malcolm Gladwell, que se chama Blink. E resumindo bem, bem simplificadamente, mas para resumir, o Blink é o piscar dos olhos, né? E ele fala muito nesse livro sobre a capacidade que algumas pessoas têm, sem, por favor, né? Não estou querendo dizer que eu tenho uma capacidade brilhante, nada disso. Mas a capacidade de entender, num piscar de olhos, muitas vezes, se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo tem jeito ou não tem jeito, se aquilo não tem futuro ou não tem futuro. E quando eu tive o primeiro contato com eles, naquele piscar de olhos, eu acho que, de alguma maneira, eu percebi que tinha futuro. E resolvi acreditar. E acreditei, eu achei que eles eram sérios e que eles iam trazer um evento interessante para dentro da Universal. E eles entregaram, eles fizeram um evento incrível, profissionais de alto nível, palestrantes muito bons. E eu estou muito satisfeito com o resultado e eu tenho certeza que as pessoas que participaram, os participantes do Congresso, também estão saindo daqui bastante satisfeitos. Então, deu certo. Deu certo. Agora, na sua palestra, desafios de um gigante do entretenimento, você colocou como é que eles vão tratar daqui para frente do seu concorrente, de uma maneira muito inteligente. Eu acabei filmando toda a palestra, onde o Aloysio, por favor, edite e mande de presente para o Marcos, porque foi o único que filmou a palestra inteira. E aí você quis mostrar, você deu exemplos do pipoqueiro, você deu exemplos fenomenais de que o brasileiro, por exemplo, primeiro você quebrou o gelo de todo mundo na empatia, porque você subiu nervoso, não percebi que você estava nervoso. E você brincou com a galera, dizendo para eles que o brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele mata um leão por dia e você não, você mata um leão. Aquilo já foi para dar uma quebrada e dar uma aliviada no nervosismo, né? Agora, o que você quis realmente passar na palestra para essa pessoa que está aqui, o seu cliente, que está aqui, cliente de todos os palestrantes, enfim, para que ele aprendesse alguma coisa com a sua concorrência, que é gigante? É, então a ideia foi exatamente falar como se posicionar em mercados competitivos, em relação à concorrência e como você se portar como uma empresa que desafia o líder. Nós temos uma empresa número um no mercado, nós somos o número dois, e a gente desafia o líder. E eu acho que, eu espero que eles tenham saído daqui com uma ideia de como se posicionar melhor, de como desafiar o líder. Desafiar o líder não quer dizer que você vai ser deselegante, né? É negócio, é business, tem que pensar, tem que ser frio, não tem que levar emoção para as suas decisões. E, elegantemente, ir roubando a sua fatia de mercado, porque se você souber quem você é, se você tiver ciência da sua identidade e se diferenciar, você vai conseguir, então, desafiar o líder de mercado, roubar a sua fatia de mercado e seguir crescendo. Eu espero que eles tenham conseguido abstrair um pouco sobre o que eu falei sobre a Universal para o seu business, para o seu negócio do dia a dia, e que possam aplicar aí depois, voltando para o seu trabalho, né, na semana que vem. Para finalizar, Marcos, 100 mil leitos na cidade de Orlando, 50 bilhões por ano foi o que passaram esses dados, o prefeito do distrito, enfim, não sei como é que se fala aqui, mas ele disse que movimenta 50 bilhões. Vocês chegam a praticamente 6 mil leitos nesse ano de 2018. Cara, ainda tem muito mais para crescer, tem projetos lá para frente para abrir outros resorts? É, então, e você vê como o que eu falei, né, e o nome da palestra tem sentido, né, é um mercado ultracompetitivo, nós somos grandes e nós temos 6 mil quartos de hotel, em Orlando tem mais de 100 mil, então, o mercado é gigante, a concorrência é enorme lá fora, não é fácil, e temos que matar um rei leão por dia. Mas a gente vai seguir crescendo, a gente vai chegar agora ao sexto hotel dentro do complexo e em 2019 a gente abre mais um, em 2020 um segundo. Então a gente vai chegar a 8 hotéis no complexo e um total de mais de 9 mil quartos. Esse é o projeto de curto prazo. Tá aí, eu acho que eu consegui passar tudo, né, enfim, eu estou aqui muito feliz e vou dizer para você que você fez um sorteio, agora vem aqui para frente, para o Parque da Universal e quem ganhou foi um corintiano. Foi um corintiano? Foi um corintiano. Foi marmelada? Não, aqui, ó, vem cá, Luquinha, vem cá, Luquinha, vem cá, fazer uma participação especial aqui com o papai. Eu falei para ele que no final ele é o participado do programa. Bom, você deve conhecer os Parques da Universal como ninguém, né? Você convida aí a galera que está nos assistindo aí para que as pessoas venham para os Parques da Universal. Vem aqui, é muito legal e... E vai Coríntia! Vai Coríntia! E vai Coríntia! Foi ele que ganhou! Você ganhou o ingresso, Luquinha? Sim. Vai lá todo dia, eu vou, galera, eu vou para mais um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto aqui diretamente, jornada empreendedora nesse grande hotel da Universal. Enfim, muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado, você fez um abraço, um grande abraço. Ótica e Relojoaria São Sebastião Tradição e qualidade que você conhece há anos em São Sebastião e Ilha Bela. Relógios e óculos das melhores margas, joias e perfumes. Contamos com um atendimento personalizado, preços diferenciados, descontos especiais e as melhores formas de pagamento. Na Ótica e Relojoaria São Sebastião, você tem um serviço especializado, rápido e de qualidade. Ótica e Relojoaria São Sebastião Diversos estilos em um só lugar. A Ótica e Relojoaria São Sebastião Na Praia Martim de Sá, a praia mais badalada de Caraguá, fica o Quis Conofre. Deliciosos pratos, drinks, bebidas geladas, água de coco e música ao vivo todo final de semana. Quis Conofre, o melhor ponte da região. Praia Martim de Sá, Caraguá, Tatuba. Telefone 3882-1044. Em Ubatuba tem Leme 100% Barro e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região. Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora. Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do litoral norte. De noite você já sabe, Leme 100% Império Tricolor. Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Barro e Lanchonete. Onde a galera se encontra em dois endereços. Leme 100% Império Barro e Lanchonete. Localizado a apenas 5 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O maior da América Latina. O Bristol International Airport Hotel. Oferece um mundo de conforto para quem viaja negócios ou a lazer. Sua decoração elegante e infraestrutura completa. Somadas a excelência nos serviços. Atraem os mais diversos visitantes. Que saem sempre com um sorriso no rosto. Os 330 apartamentos do Bristol International Airport Hotel. Foram feitos para você. Mobiliados e decorados. Pensando sempre na sua praticidade e conforto. O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional. Quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caissara e os turistas. Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos. Somando suas 4 unidades. Sendo duas fixas em Caraguatatuba, São Paulo. Iubatuba, São Paulo. E duas unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini. Diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho. Avenida da Praia. Centro de Caraguá. Submercado Paulista. Nós não somos o maior, mas temos o melhor. Centro Educacional Caraguatá. Reserve a vaga do seu filho. Ligue para a tia Ana. 3 8 8 3 3 1 0 1. O meu filho estuda no Caraguatá. Eu estudo no Caraguatá. Vem estudar comigo. Ligue para a tia Ana. Centro Educacional Caraguatá. Reserve a vaga do seu filho. Ligue para a tia Ana. 3 8 8 3 3 1 0 1. O meu filho estuda no Caraguatá. Eu estudo no Caraguatá. Vê estudar comigo? O meu filho estuda no Caraguatá. Vem aí, o maior festival gastronômico brasileiro da Flórida. FBF, Agosto USA 2018. Mais de 60 conceituados estabelecimentos na Flórida, participando deste mega evento, com muito sabor e diversão. De 1º de agosto a 2 de setembro. Faça agora mesmo sua inscrição pelo WhatsApp. Mais um, 321-440-0777. E mais, uma grande festa de lançamento, com tributo a Frank Sinatra. FBF, Agosto USA 2018. Mais uma promoção exclusiva na número 1 dos brasileiros na América. Rádio Florida. Bom, nós estamos de volta aqui no Costa Viva Brasil. E aqui do meu lado, um convidado mais do que especial, né? Luiz Barricelli. Depois de quanto tempo, hein? Um grande amigo que eu fiz lá. Acho que depois de uns 10 anos, mais ou menos. Porque o meu filho tinha 5 aninhos, ele tá com 15 já. Mas depois nós nos encontramos em outras feiras de turismo. Mais ou menos isso no Guarujá? Naquele jogo de vôlei? Foi no evento, aquele evento bacana que a gente fez. Foi muito bacana. E você agora, Orlando? Orlando. Tá em Orlândia? Cara, é um sonho, né, Luiz? A gente... Vários palestrantes aqui na jornada empreendedora falaram sobre persistência, sobre coragem, sobre foco. E você, desde aquela época, eu, antes de entrar na televisão, era seu fã. Porque você é um pouquinho mais velho que eu. Você já tá na televisão... Malandrinho ele, malandrinho ele. Já tá na televisão bem velho. Você sabe quem foi o primeiro bozo da televisão? Foi ele, ó. Agora é a jornada empreendedora. Sabe aquele filme lá, ó? É nele, ó. Luiz, tudo que você viu aqui... Eu vi você, uns 10 dias atrás, no telefone com o Thiago Borges. O Thiago estava almoçando comigo na hora que você ligou. Preocupado com o evento. Você vindo pra cá pra prestigiar. Enfim, você é um grande empresário também. Você tem, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, você morando aqui agora, você realmente sempre foi muito ligado ao empreendedorismo, né? Fazer um resumo geral do que você viu aqui. O que é importante, eu acho que o mundo precisa entender o que é inovação, tecnologia, o que tá acontecendo. Empreender virou palavra da moda, né? O mais importante é você ter o conteúdo e você conseguir entender quais são as tendências, os friends do mercado, pra você poder seguir ou com a tua empresa, ou com a sua carreira, entendendo quais são os caminhos. Então, assim, eventos que tragam esse conteúdo é muito importante pra comunidade em geral. Então, foi... a grande proposta do jornal é essa daí, que finalizou com chave de ouro. Bom, galera, e mais um convidado especial nessa jornada empreendedora, né? Na realidade, o último palestrante que fechou. Emocionou muito a gente. Pô, ontem eu já chorei pra caramba. Hoje você conseguiu levar a gente da infância até chegar até aqui. E eu, cada palavra que você falava, veio toda a minha infância, toda a minha trajetória, até a chegada aqui. Caramba, que bonito. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Eu creio que, pra nós empreendermos, pra nós desenvolvermos coisas, nós temos que entender a origem e trabalhar nas emoções. Aí está a base do nosso desenvolvimento. Então, esses foram os objetivos, mas dentro do contexto, dentro da tangibilidade de tudo o que está acontecendo. Então, é um prazer estar junto, sempre te ver. Você já se viu em tantos estados, em tantos lugares. E mais uma vez aqui no Orlando. Agora, Antônio, me diz uma coisa. 20 anos nos Estados Unidos. Reitor e coach da FCU, que é uma faculdade. Eu estava vendo ali os cursos. Uma universidade muito bacana aqui nos Estados Unidos, que vem crescendo a cada dia. Você é um dos investidores da CBTV. Enfim, fala um pouquinho desse trabalho maravilhoso. E como é que o brasileiro que está nos assistindo, e o brasileiro que mora aqui também nos Estados Unidos, pode ingressar nessa universidade? Olha, justamente a nossa marca é flexibilização. É entender como o raciocínio, como o brasileiro raciocina, entender a sua origem, entender como funciona. Então, quem quiser entrar na Florida Christian University, é só entrar no website www.fsuonline.com, fsuonline.com, e você terá as informações. Uma pessoa que é brasileira, que não tem documentos americanos, pode estudar pelo tipo de autorização que nós temos. Pode fazer vários cursos. Nós temos administração, nós temos educação, nós temos tantas outras coisas. Então, você está convidado a vir conosco, conhecer essa instituição que tem 33 anos, e que está em 54 países hoje. Agora, penso, falo, penso, sinto, acontece o resultado. São cinco. E naquela minha mão, na realidade, na mão esquerda, eu vou te falar agora, e na frente dela ainda, eu pensei o seguinte, você falou, para primeiro a gente falar, pensar, sentir, acontecer e realizar. O primeiro foi o meu festival gastronômico, que é o próximo evento que eu vou fazer, que vai ser um sucesso. O terceiro é que meu filho estude na sua universidade. O quarto, que a Gisa continua sendo, essa mulher maravilhosa que ela é. E o quinto, que você vá no nosso casamento. Eu vou no casamento, eu vou no evento de gastronomia, vou ver teu filho estudar. Vamos juntos. Da direita para a esquerda e para o coração. E para você, vem junto conosco. Seja para o Fetivar Gastronômico, seja para a TV TV, seja conosco. Valeu, obrigado, viu? Tinha uma simpatia. Eu também, esse italiano, super simpático. Não sai daí, não. Costa V Brasil, jornada empreendedora. É a cabeça de vocês que a gente tem que ter. É matar um leão por dia. Mas no meu caso, é matar um rei leão por dia. Bom, galera, aqui do meu lado, mais uma convidada especial. Uma grande empreendedora de Orlando. Tudo que eu vejo de bacana na cidade, ela sempre está apoiando, está participando, está patrocinando. E por isso que realmente ela é uma das melhores. E eu vou te falar que foi a melhor aqui da região da Flórida. Criative Design com a Luciana Eliseu. Luciana, que bacana, que evento. Quando foram te procurar, convidando você para estar aqui. Você imaginava que ia ter palestrantes assim que iam emocionar a gente, que ia realmente ser esse sucesso todo. Uma boa tarde. É um grande prazer ter você no Costa V Brasil. Boa tarde. Olha, na verdade, eu fui uma das primeiras pessoas que eles foram procurar para apresentar o projeto. E de primeira nós acreditamos. Porque eu acredito em todos, a parte da rádio, fomos os primeiros anunciantes. Então a gente sempre está presente em tudo que é do Brasil. Todos os brasileiros, empreendedores, que a gente possa estar apoiando. Mas me surpreendeu o evento. Porque está muito bom. E os palestrantes são excelentes. E a conexão também de network foi sensacional. Foi sensacional. Fechou bastante negócios? Fecharei. Fechado no futuro. Porque todos os empresários estão aqui. Gostam. Tem bom gosto. São boas conexões. Boas conexões. Agora, ela está falando isso porque eu lembro quando eu cheguei aqui em Orlando, em outubro, a CBTV também estava engateando, estava iniciando o trabalho. Eu tive o meu espaço aqui. E também foi uma das primeiras investidoras. Primeiras. Primeiras. Nós anunciamos, acho que fomos o primeiro também. O primeiro, né? O primeiro, né? O primeiro, né? E o Cláudio também te prestigia muito também. Gostamos muito também do trabalho feito por vocês. Parabéns sempre. Parabéns a vocês. Está aí. Criative Design também aqui na Jornada Empreendedora. Este evento sensacional. E, olha, tenho certeza. 2019, vocês vão estar aqui. Valeu. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Costa da Viva Brasil finalizando o programa de hoje, né? Muito feliz porque Luciano Nasso encerra essa Jornada Empreendedora no meu programa de televisão. Mas ele fez a palestra ontem, a última, e foi uma surpresa porque ele estava numa das salas e aí toda a organização, quando terminou o evento no salão principal do Jornada Empreendedora, ele acabou vindo para cá e deu um show. Luciano, que bacana ter você no Costa da Viva Brasil. Passei o Natal na casa dele, com a família dele, enfim, tenho um carinho, um amor muito grande por essa família que me acolheu no Natal, onde eu estava longe dos meus filhos, da minha família e tive um berço muito bacana e passei o Natal maravilhoso. Boa tarde, é um grande prazer ter você no Costa da Viva Brasil. Prazer todo meu, todo meu. Primeiramente, eu quero te presentear com o meu livro. Já vamos começar. Já abriu o programa, já? Já com presente, tem que presentear, né? Está autografado já? Já está autografado. A grândula, peraí, deixa eu te falar aqui. a grândula pineal e a mudança de comportamento em apenas 28 dias. Quer dizer, a pessoa que ler este livro e tiver um comportamento onde ela queira também se ajudar e queira mudar, está aí o segredo. Está aqui, porque no livro você, inclusive, já tem os 28 dias programados de como você vai fazer. Não é só o livro, aqui tem dois livros em um. Então, dentro desse processo, você vai ler o livro e depois você vai acompanhar os 28 dias da sua mudança de comportamento aonde como se eu estivesse do seu lado. O projeto foi muito bem feito pela Nasso System. O Emanuel me ajudou muito nesse processo. O Verona no Brasil. Então, é um processo muito inteligente, modéstia à parte, que vai levar as pessoas à mudança de comportamento dia a dia. A partir do ano que você começar, você vai ter um coach do seu lado. Que bacana. Um coach virtual. Que bacana. Está aí na telinha, a luz está colocando para as pessoas saberem aonde pode adquirir. Agora, sobre a jornada empreendedora. O Alexandre fez até uma homenagem para você no encerramento da palestra dele, dizendo que todos os empresários se uniram para que isso acontecesse. Qual foi a expectativa sua foi de realmente ter esse sucesso todo? Você não imaginava? Fala um pouquinho desse grande evento que aconteceu aqui na Universal. Se eu pudesse resumir isso em uma palavra, seria gratidão. Porque tudo isso que a gente faz aqui é com amor incondicional. Não tem condição esse amor que a gente tem essa troca de empresários, de pessoas que estão envolvidas. Não existe a questão financeira, mas sim existe a gratidão e o amor incondicional. Então, eu acho que essa homenagem do Alexandre nada mais foi do que o reflexo dessa gratidão que eu sinto por todos e todos sentem por mim. Além da gratidão, que foi a palavra que você falou agora, como é que você, para finalizar o meu programa, resumiria este grande evento e como a gente termina sempre com uma música, com o que o Luciano Nasco, com a sua esposa, com a sua família, gosta de ouvir. Eu sei que vocês gostam muito de música, tem até um karaokê dentro de casa. A música que você gostaria de finalizar. Primeiro, uma palavra que defina a jornada empreendedora 2018. o homem não se define naquilo que é, mas no que vai deixando de ser, em rumo do que será. Não é uma palavra, isso é uma frase penetrante. E uma música para finalizar é o meu programa de hoje. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Com o Almir Sater. Com o Almir Sater. Vou finalizar então. Vamos lá. Luciano, muito obrigado. Agradeço a todos os empresários. Jornada Empreendedora, muito bacana. Três programas que eu fiz com muito carinho, com muito amor e que eu tenho certeza que durante esses três dias eu plantei uma sementinha aqui de amizade, conheci muitas pessoas bacanas, muitos empresários que eu tenho certeza que também na minha caminhada de ideias de produtor, de apresentador de televisão, que uns precisam dos outros e eu tenho certeza que foi bom para todos nós. Parabéns, Jornada Empreendedora, com vocês ao Almir Sater. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Vamos embora, vamos embora. Tocando em Frente. Vamos embora, vamos embora. Até semana que vem, se Deus quiser, vamos lá, vamos lá. Um beijo no seu coração, valeu. De ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. De ser feliz. que ande a sua própria história. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma